Coluna é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Participe com a gente, com a sua pergunta, sua dúvida. Para isso é só ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde.tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior nós vimos, assistimos uma reportagem de um senhor que teve, tem na verdade, hérnia de disco, eu falei que já tinha sido operado, mas não foi ainda, vai ser. E o doutor Odilon até explicou que alguns casos não precisam cirurgir, mas tem alguns casos que precisam ser operados, doutor Chiano. É, exatamente. É importante a gente saber o que é a história natural de uma determinada doença. A hérnia de disco, ela tem uma evolução benigna em 85% a 90% dos casos. Ah, que bom. Então, esse caso foi muito bem ilustrado para o doutor Odilon, mostra a regressão dessa hérnia, ou seja, o organismo ali enxerga aquela hérnia como um fator estranho e junta, exatamente, reúne as células adequadas para a reabsorção daquela hérnia. Então, uma hérnia de disco que hoje está muito volumosa, no ano seguinte você pode repetir o exame, ela não mais estará lá. Isso é importante para a gente acreditar e saber o que é a história natural. Então, não existem tratamentos milagrosos. Existe uma história natural que ela é positiva em 85% a 90% dos casos. Agora, como foi dito aqui também, existem aquelas pessoas que não vão melhorar. E principalmente existem aqueles sinais vermelhos, aqueles sinais que a gente chama de sinais de gravidade. Então, que o médico deve ser consultado e que a cirurgia é indicada para esses casos. Então, as indicações da hérnia de disco, elas são muito claras. Existe um pequeno porcentagem, mas importantíssimo, de casos onde a pessoa tem uma perda do controle urinário e intestinal. A pessoa tem uma paralisia súbita desses membros. A pessoa na região cervical ou torácica pode ter mesmo a compressão da medula, comprometendo o movimento dos membros. Tem aquelas pessoas que têm quadros hiperálgicos, que a gente chama. Ou seja, a dor é muito exagerada. E assim, realmente impede aquela pessoa de fazer qualquer tipo de movimento. Existem aqueles casos que falam no tratamento conservador por mais de 6 a 12 semanas. E existem os casos de déficit neurológico, que a pessoa realmente tem uma perda da função daquele nervo. Nesses casos, a gente tem a obrigação de indicar a cirurgia. E a cirurgia, ela avançou muito nos últimos anos. Ela está se tornando cada dia menos traumática, menos invasiva e com resultados que são consistentes na literatura média. Tá certo. Eu vou colocar aqui uma pergunta que veio de casa, para a gente falar de um outro tema, de outro problema que pode surgir na coluna, que é a escoliose. Porque chegou uma pessoa, a pergunta da Maria Lúcia. Ela diz que tem o lado esquerdo do ombro caído e fazendo, inclusive, com que as alças das blusas estejam sempre caindo. Ela pergunta se isso pode ser problema de coluna, doutor Roberto Sacamuto. Sim, pode ser. A escoliose, em primeiro lugar, a escoliose é uma deformidade lateral da coluna. Mas não é simplesmente uma curvatura lateral. Se acompanha na escoliose idiopática do adolescente, uma torção, uma rotação vertebral. Essa rotação vertebral faz com que a deformidade da coluna fique grotesca e chame a atenção. Porque as costelas que se inserem na coluna, elas ficam elevadas. Então, vai apenas vou dar um ilustrado. Esse caso aqui é de um paciente com escoliose, vem a radiografia em pé, quer dizer, nem sempre o ombro desnivelado, significa que tem casos de escoliose grave com ombro nivelados. Quando tem o ombro desnivelado, geralmente as coisas... Aí a gente está vendo, olha lá, o desenho que a gente está vendo, é esse, a fotografia... É, você vê que tem o ombro esquerdo mais baixo, a homoplata direita mais alta e a região lombar esquerda mais proeminente. E na fotografia aqui do lado, mais mal lado direito, vão ver uma proeminência. Esse é o teste mais simples, de questão de segundos. Você pode saber se o paciente tem ou não tem uma escoliose. Se faz esse teste de flexão do tronco, em vez de ficar uma assimetria do tronco, você pode falar para o paciente. Deixa eu só mostrar, essa simetria aqui que a gente está vendo, essa aqui, vou pedir para você fechar aqui, está vendo? Esse lá está mais alto do que esse, está vendo? Ah, ok. Não precisa da radiografia, você pode afirmar, paciente tem uma escoliose, com toda certeza. A radiografia vai comprovar que tem uma radiografia abaixo dessa paciente. Aí, abaixo, aqui. Ah, abaixo que é a radiografia. Dessa mesma paciente. Hum, que a gente vê então. Aqui, olha, aqui a gente vê a coluna dela, olha, realmente, olha, uma escoliose, né? É isso. São duas curvas, né? Dupla curva. São duas curvas. E aqui da direita, uma escoliose com uma única curva, curva em C, né? Que é essa aqui. O ombro desenvelado, você vê o ombro desenvelado, né? Esse paciente com essa curvatura foi operada. Essa aqui. O finalzinho, o resultado final da aposta da cirurgia. Hum, hum. Ah, interessante. Então, essa escoliose, explicando a escoliose, esse então, a Maria Lúcia, né, que reje desse ombro caído, pode ser, então, pode ser que seja um caso de coluna, ou não? É, o umbo de gato. É? Pode ser por uma postura. Já meus pacientes que vêm consultar, achando que tem escoliose, provavelmente uma postura. Uma vez comentaram comigo, inclusive, se eu usava a bolsa sempre em um ombro só, porque acabava que eu compensava com outro ombro, ou melhor, o lado onde eu carrego a bolsa, acaba que eu compense e o ombro está sempre mais alto do que o outro. Então, pode ser um problema de postura mesmo. Sim. Mas vale a pena investigar. Sim, vale a pena investigar. É uma coisa que eu queria perguntar isso, porque dor nas costas a gente tem sempre, todo dia. Às vezes, um dia a gente ou sobrecarregou no exercício, ou no dia a dia mesmo, ou está mais tenso. Ou seja, dor nas costas aparece. Quando essa dor nas costas merece uma atenção de um especialista, eu falei, epa, agora está na hora de eu procurar um médico. Quando ficar atento, doutor Odilon? Sempre deve procurar um médico, porque o paciente não tem como interpretar. E um sintoma leve pode ser sinal de algum problema. Então, o paciente sempre deve procurar o médico para esclarecimento. Porque além dessas de escoliose, hernia de disco, existem também tumores que podem começar de maneira silenciosa e evoluir. Então, sempre que a gente sente alguma dor na coluna, a gente deve procurar um diagnóstico. A gente não pode tratar sem diagnóstico. Por exemplo, procurar uma pessoa que faz acupuntura e que não é médico, e uma pessoa também de outras áreas que coloca a coluna no lugar, etc. Então, tudo tem que partir de um diagnóstico. A primeira coisa é um diagnóstico. Depois do diagnóstico, que é feito pelo médico, que então vamos verificar o que que seja. Pensando ainda nos cuidados, a gente sempre tenta fortalecer. A gente falou aqui em ginástica, em atividade física, e tenta fortalecer a musculatura para proteger vários órgãos, inclusive. Existe como fortalecer a musculatura, por exemplo, das costas para proteger a coluna? Existe. Existe, sim. Agora, o que acontece, normalmente, é o contrário, né? Os exercícios acabaram piorando. Exatamente. Existem alguns estudos que mostram que os músculos estabilizadores da coluna, especialmente na coluna lombar, aquela que recebe maior carga, são músculos muito, muito especializados. Então, diferentemente de outros músculos que nós temos, eles não precisam de um encurtamento para ter o fortalecimento e nem da excursão articular. Então, vou dar um exemplo. Você vai fortalecer o seu bíceps na academia. Você vai fazer a excursão articular do cotovelo e você vai fazer um encurtamento daquele músculo para que ele seja fortalecido. Os músculos estabilizadores da coluna, eles são diferentes. Eles são músculos que eles normalmente se fortalecem com alongamento, né? Então, principalmente o grande estabilizador da coluna lombar, é um músculo chamado multífido, ele é um músculo que ele se fortalece com alongamento. E os exercícios ditos isométricos são os ideais, ou seja, são aqueles exercícios onde você não faz a excursão articular total. Não existe essa flexibilidade. A tentativa de fazer fortalecimento da coluna com movimentos muito bruscos ou de grande amplitude de movimento, na verdade, está trazendo um risco de uma lesão na coluna e não de um fortalecimento que está sendo pretendido. Então, isométricos seriam aqueles exercícios parados em que você tem que fazer a força sem fazer o movimento. Exatamente. Quando o professor de educação física, o instrutor fala, posicione a sua coluna para fazer determinado exercício. Naquele momento, você já está fortalecendo essa musculatura de forma adequada. Tá certo. Uma outra coisa aqui, que aí eu vou dar um exemplo meu, tá? Porque às vezes a gente fica o dia inteiro no computador e como o computador fica em cima da mesa. A tela do computador normalmente está abaixo. Então, a gente começa assim, no final do dia a gente está assim. E só no final do dia que a gente, opa, lembra. Isso pode, no futuro, dar algum problema mais grave? Ou seja, essa postura inadequada que a gente nem percebe enquanto está trabalhando, vai piorando, piorando, piorando. Isso pode gerar problemas piores, mais graves, doutor Roberto Sacambuco? Sim, sim, com frequência. É muito frequente que esse dor cervical vai perguntar por quê. Tem que perguntar como o seu trabalho, a maioria trabalha com o computador. Com o computador hoje em dia, né? Com o computador muito elevado, ou muito baixo, ou está muito alto. Então, isso, inclusive, tinha uma fotografia, como deveria estar a postura certa de sentar no computador. Diante do computador. Ah, é a última ali, olha. A última, aqui de baixo. Ah, tá, vou pedir para... Então, isso gera muita dor cervical. Certo. Depois eu vou mostrar aqui. Porque, então, eu... É, mostra aqui de novo para a gente. Isso. Aqui, ó. Essa última aqui é laranjadinha, né? Porque, às vezes, a tela é ok. E aí, a gente vai... Nesse ponto, a tela está na altura dos olhos, né? Está na altura dos olhos. Na altura dos olhos. Realmente, acho que a minha é mais baixa. Mas, enfim. A gente mostrou aqui, falamos da hérnia de disco, falamos da escoliose, mas não falamos muito do tratamento. O tratamento da escoliose é necessariamente cirúrgico? Ou não? Não. Não? Não necessariamente, não. A principal característica é diferenciarmos a escoliose, a condição escoliose, como o doutor Roberto falou, que tem 85% dos casos da escoliose que a gente diz que é idiopática, ou seja, ela não tem uma causa definida, mas ela comete principalmente adolescentes do sexo feminino. As meninas, adolescentes, normais que desenvolvem uma curvatura na coluna. Isso é a prevalência dessa condição na população, isso não é uma doença, é uma condição, é de 0,8% a 1,4% da população. Não que ela não possa ocorrer em meninos. A maioria das escolioses que a gente vê no dia a dia são escolioses posturais. Então, a gente tem que diferenciar o que é uma escoliose estruturada de uma escoliose postural. De postura. A escoliose estruturada, e essa condição que a gente está chamando a atenção, que o doutor Sakamoto demonstrou muito bem, é uma escoliose que vai depender do momento do diagnóstico, daí a importância do diagnóstico precoce. Ou seja, não é uma receita de bolo, mas normalmente escoliose abaixo dos 20 graus merece uma observação. Escoliose entre os 25 e os 35 graus do esqueleto imaturo, quer dizer, o adolescente que ainda está crescendo, ela pode ser tratada com órteses, com culetes. E curvas acima dos 40 graus, naquela criança, naquele adolescente que está crescendo. Ou curvas acima dos 50 graus, mesmo no esqueleto maduro, aquele esqueleto que já parou de crescer, mas a curva não vai parar de crescer, esse sim é o tratamento cirúrgico. Bom, daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, dá tempo ainda, liga para a gente, 32090119 ou mande e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. Hoje estamos falando sobre coluna, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco.